Música Dá mais trabalho, dá teu amor Dá mais vida, agitou Dá mais trabalho, dá teu amor Música 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 Ararararar terra Põe a luz pra enriquecer Joga a semente Espera nascer Joga a semente O alimento virá O sol aquece E a vida dar Dá mais vida, agitou Dá mais trabalho, dá teu amor Dá mais vida, agitou Dá mais trabalho, dá teu amor Dá mais vida, agitou Dá mais trabalho, dá teu amor Dá mais vida, agitou Dá mais trabalho, dá teu amor Dá mais vida, agitou Diga A CIDADE NO BRASIL